Caimã Veículos de volta no ponto de vendas. O pessoal da região estava pedindo, eu resolvi fazer. E você já conhece que os veículos são periciados, inspecionados, revisados. A maioria é primeiro, segundo dono. Tudo documentado, tudo sem problema, tudo com segurança para você. Vamos começar pelas ofertas, sabe, que eu tenho cinco super ofertas para o consumidor que está assistindo aí. Aqui é um Honda Civic EXR 2012, o carro é o único dono, tem baixa quilometragem, com teto solar só R$ 61,7. O carro é impecável, vem aqui fazer uma medida que eu tenho certeza que você vai gostar. Aqui nós temos uma Montana Sport, também 2012, o carro é o único dono, é raridade, é impecável. Aquilo que você está procurando para o seu trabalho, só R$ 32.500. Aquele carro que é difícil de você achar no mercado, um HB20 2014, com 10 mil quilômetros, completinho, com garantia de fábrica. É o carro que você está procurando, só R$ 38.800. Vem para cá ver, vem fazer um test drive que eu tenho certeza que você vai comprar esse carro. Olha essa EcoSport que linda, é uma EcoSport 2013, também é o único dono, completinha, só R$ 49,5. E para fechar, com chave de ouro, uma ideia, o ano é 2009 ELX, com rodas, com milha, com som, também é o único dono, sem detalhe nenhum. 2009 repetindo o preço, só R$ 25.500. Anotou as ofertas? Eu estou com o pátio lotado, sabe por quê? Para atender você, consumidor, que está vindo aqui na loja e achar uma opção que serve para você. Anota o endereço, a vinda é Dr. Timóteo Penteado, é bem de esquina com a Alameda Iaia, o telefone 2452-3442. O número 2795 da Timóteo Penteado. Vem para cá que eu tenho certeza que aqui você vai achar o atendimento que você merece. Pode vir. Vem para cá.